Em uma entrevista recente, o economista Charles Mendelowicz, eu tenho quase certeza de que eu estou falando o nome dele errado, mas conhecido como Economista Sincero, fez aí um alerta sobre promessas de novas criptomoedas. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita aí para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que isso vai me ajudar bastante. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, ou da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, segundo Mendelowicz, o setor de criptomoedas está tomado por promessas, mas nenhum produto em si. Em outras palavras, empreendedores estão arrecadando milhões apenas com o site e projeções fora da realidade. Outro ponto destacado pelo Economista é o grande número de criptomoedas no mercado, mas que quase nenhuma possui uso real. Ou seja, os riscos são muito altos e muitas pessoas ignoram isso. Sobre startups, o Economista Sincero comenta que pessoas se unem para criar um aplicativo e então saem em busca de investidores, mas são recebidos com um grande não precisando mostrar trabalho antes de receber algum investimento. Em relação às criptomoedas, Mendelowicz aponta que o processo é oposto. Ou seja, muitos projetos arrecadam milhões sem ter um produto, mas sim apenas um site cheio de promessas. Em fevereiro de 2023, a gente vai estar em todos os tipos de celulares. Em agosto de 2023, nós seremos o maior player de mercado de logística. Em fevereiro de 2025, se tudo der certo, estaremos em 173 países. Satirizo o Economista sobre as promessas desses projetos criam. Seguindo, comenta que tal montante seria o suficiente para aposentar todos os envolvidos na criação da ideia. Ou seja, é provável que a ideia nunca seja realizada e os investidores fiquem no prejuízo. Apenas esse ano de 2022, um estudo aponta que mais de 12 mil criptomoedas viraram um zumbi. Ou seja, existem, mas estão mortas. Além disso, outras 50 mil estão no mesmo caminho, sendo provável que boa parte delas se enquadrem na descrição feita pelo economista. Em outro trecho, o Economista Sincero comenta sobre o grande número de projetos no mercado. Usando o site CoinMarketCap como base, que não reúne todas, cita que existem mais de 20 mil criptomoedas. E bom pessoal, o Economista está certíssimo. Diversas criptomoedas surgem prometendo revolucionar algum aspecto do mercado. E as pessoas vão lá e colocam o dinheiro na economia de suas vidas. E não levam em consideração a volatilidade nem o risco desse mercado. E por fim, excluindo o Bitcoin, a indústria de criptomoedas está avaliada em 3 trilhões de reais. Mas muitos desses projetos não tem sequer um produto, um uso ou uma demanda real. Então é preciso ficar atento e tomar cuidado com promessas. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais.